Oi galera, hoje eu tô aqui no Roblox e hoje o meu amigo Renan tá jogando aqui, olha Ele tá aqui, ó, vou mandar aqui que eu já tô gravando Ele caiu aqui no chão, gente O que que ele tá falando? Ah, gente, eu acabei de lembrar um bug aqui Do Brookhaven Olha, se a gente fazer isso e pular, olha o que que a gente faz com o jogo, cara Esse é o Renan me ensinou, ele sumiu Cara, o Renan sumiu, aqui, ó Renan já tá gravando, ele foi até o fim do jogo Vamos ver aqui, cara, ele foi aqui, eu vou também Oh my God Vamos pegar carro, vamos pegar carro aqui, olha Vamos pegar um carro A Valentina tá aqui É... Vamos pegar um carro aqui no Brookhaven Vamos esperar ele, né Aí ele veio, deixa eu arrumar E bora Partiu Para a gente fazer alguma coisa que eu não sei exatamente qual é Vamos pegar aqui uma casa, né Ninguém merece não ter uma casa no Brookhaven, né Ele pegou a casa de mim, eu fiquei triste agora Isso é engraçado Meu Deus do céu Essa moça aqui no Brookhaven está muito doida, cara Que isso? Já me atropelou O Renan já tá aqui Espero que ele não roube meu cofre, hein Deixa eu vir aqui Vou colocar a cor da minha casa de azul Quem entrou na minha casa? Vou banir ela Tô nem aí Banida, é isso mesmo Deixa eu conferir uma coisa Se o negócio está aqui, né O que que ele tá falando? Bugou quando, pra que criar casa? Nem entendi Bugou pra que pegar casa? Roubei o carro Ah, já era, hein, amigo Você foi trollado pela jogadora Você pode pegar essa casa aqui, ó Tem um carro aqui Ele vai pegar um carro também Vou pegar um carro aqui O Brookhaven Oh, meu Deus do céu Aí Bora, então Partiu passear, né É, corrida Calma aí Que eu preciso arrumar isso daqui Ele disse corrida, cara Então Vamos Vai, vamos Fazer a corrida Eu tenho certeza que eu vou perder isso Oh, meu Deus Bati no carro aqui Vamos fazer, então Aqui a corrida, né Errei o caminho Eu sou um tonto mesmo O Renan O Renan está ali Meu Deus Ele virou de lado Eu não sei o que eu estou fazendo Meu Deus Ele sumiu Cara, ele sumiu Você Vou perguntar aqui Renan Onde você está? Onde você está? É Renan Onde Você Onde você está? Cara, o Renan sumiu Onde está ele? Ah, ele está aqui Olha Ele subiu aqui Nesse negócio Aqui Ele entrou aqui no carro Calma aí Então, gente É isso Eu fui aqui no 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 Renan Mostrei pra vocês E é isso, gente Tchau